Fala rapaziada, vamos falar hoje de alimento, vamos falar de animais, vamos falar de bichos de estimação, vamos falar de comida. Já já vamos entrar com esse vídeo aí, ôsse. Por que que você ama uns e come outros? Essa é a questão. As fotos aí, rapaz, fotos na russa, mataram um montão de cachorro, bicho. Vou botar as fotos aí também. Eu sei que esse vídeo aí vai criar a maior polêmica, mas, cara, meu irmão, olha, cara, aqui, não tô comendo carne não, cara. Dá pra ficar forte, meu irmão. Não sou vegetariano, não, mas, porra, bicho. Vamos começar a tirar essa... Que foi introduzido na nossa sociedade, que tem que comer bicho. Quem come bicho é bicho. Nós somos seres humanos, cara. A gente tem que tentar achar uma possibilidade mais inteligente sem matar outro bicho. Essa é a minha política, né, cara? Porra, fiz isso aqui pra criar um pensamento diferente na rapaziada aí. Não tô dizendo pra não comer, mas vamos começar a passar por nossas crianças. Porra, diz que existe proteína em muita coisa. Existe proteína em muitos alimentos aí. Porra, vou botar uns vídeos, umas fotos aí pra vocês começarem a pensar nisso aí e mandarem um alô de vocês. Estamos juntos, ouça-se. E é sobre isso que eu quero falar, cara. Porra, eu vou botar umas fotos aí. É o seguinte, eu não sou vegetariano, não, cara. Eu sou dessa sociedade que aprendeu a comer carne desde moleque. Todo mundo fala que carne é proteína. Eu já soube que tem proteína em muitas coisas sem ser carne. Hoje eu como muito mais arroz com salada, com verduras, miami e abóboras e azeite no arroz. Porra. E, meu irmão, é o seguinte, cara. Quando eu como frango, eu sinto que eu tô comendo um bicho. Quando eu como uma vaca, um churrasco, os gaúchos vão ficar loucos comigo. Os gaúchos vão ficar loucos. Mas é o seguinte, cara. Eu até como, mas como muito pouco. Até porque eu fui doutrinado a fazer isso desde jovem, né. Sei que vão ter várias polêmicas aí. Várias pessoas que... Cada um na sua, cada um come o que quer, né. Tem gente até que não come. E é isso, cara. Eu, porra, bicho, os animais são, porra, são seres muito bacanas e tem carinho e tem amor. E eu, realmente, tô começando. Eu consigo ficar forte sem a carne. A única carne que eu não consigo parar de comer, mesmo assim, não como quase nenhuma eu como nunca. Mas é que eu tenho mais vontade de comer é o peixe, né. O peixe, por não ser de sangue quente, eu tenho mais facilidade de comer, né. E... E é isso, cara. O vídeo é esse. Vou botar algumas fotos, alguns vídeos aí pra gente... Porra, bicho. Eu acho que o pessoal que cria esse negócio, cria animal, o baby beef, cara. O baby beef. O baby beef é um bicho que fica parado pra não criar músculo. Pro pessoal comer a carne mais macia. Opa, que maldade, né, bicho. Porra, a galinha não faz mal a ninguém, cara. Você bota nos caminhões aí, os caminhões cheios de galinha amontoada, meu irmão, pra nego ganhar dinheiro. As vacas, porra, são criadas numa boa pra depois, nego, matar e comer, bicho. Montão de vacas. Os porcos não fazem mal a ninguém, bicho. São igual os cachorrinhos, porra, nego, mete a navalha no porco, bicho. Chega a berrar o bicho, bicho. É isso, cumpadre. Eu acho que essa rapaziada aqui ganha grana, que paga a faculdade dos filhos. Tem fazenda, tem tudo, porque é criador de animal, meu irmão. Eu sei, eu acho que Deus vai ter uma sede de contra lá na frente. Mas, essa é a minha opinião, né? Eu gosto de um presunto de parma, de vez em quando. Eu ainda sou habituado, como todo mundo, né, cara? Mas, meu irmão, o bicho tá pegando, hein? O bicho tá morrendo, né? Vou botar as fotos aí da Rússia. Acabou de matar um montão de cachorro aqui no Brasil. O nego gosta de cachorro. Lá na Índia, o nego não mata a vaca. Aquele nego mata a vaca à vontade. Galinha, coitadinha. Galinha morre em tudo quanto é lugar do mundo, porra. Galinha é bicho mal. Outro dia eu vi naquele talento, negócio de show de talento, a galinha tocando o piano, porra. A galinha tem sentimento. Eu sou do bem, né? Eu já fui mau libu, mas... Porra, eu gosto dos animais. Eu gosto dos animais, eu tenho cachorro. Gosto dos animais. Mas isso aí é só um vídeo pra reflexão, né? Vai ter gente contra, gente a favor. Não sou vegetariano, ainda tenho, ainda como um presuntinho, um peixinho. Frango muito difícil, carne muito difícil, porque... Eu não consigo mais mastigar um animal. Sangue querido. Tá difícil. Tá difícil. Tem um presuntinho do porco, que é um animal também. Mas, porra, o cara criar um porco pra comer no Natal? Porra, tu cria um bicho com amor e mata ele no Natal? Ô, filha de uma mãe. Porra, para com isso aí, meu irmão. Para de matar. Come vagabundo. Os caras da cadeia que morreram. Aí tu mete no churrasco e oferece pra rapaziada. Vai curtir tomando o Abrama. Valeu? Vamos continuar fazendo esse vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL